Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Lealcio Santos aqui em mais um vídeo para o canal Eu estou aqui na loja mais uma vez E você está vendo minha parede branca, bonita Atrás aqui Eu falei no vídeo passado sobre essa parede Estou falando hoje de novo Porque ficou bonita, né? Como era antes e como é agora Vamos ser sinceros Minha parede ficou bonita E eu estou aqui na loja E eu vim fazer esse vídeo porque recentemente eu postei um vídeo aqui no canal Eu coloquei vídeo aleatório Eu estava limpando a oficina E aí do nada comecei a gravar um vídeo Nesse tempo frio Às vezes o serviço diminui um pouco E aí às vezes a gente chega para limpar a oficina Não tem muito o que fazer, a água está limpa As piscinas de chacra que eu limpo As piscinas não sujam muito E aí eu deixei a água filtrando ali um pouco E fiquei andando, gravando o vídeo Falando com vocês E aí o inscrito do canal colocou esse comentário Que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem Pedindo para falar sobre Como é que eu faço nesse período de inverno Que alguns clientes pedem para diminuir as visitas Como que eu faço em relação à cobrança da mensalidade Pessoal, eu já falei aqui no vídeo para vocês Como é cobrada a mensalidade, como é que eu faço É um vídeo que eu falo Como ganhar até 6 mil trabalhando em oficina Procura aqui no canal que você vai encontrar É porque às vezes eu coloco aqui no card Mas tem que colocar pelo computador Eu estou sem computador, estou só com o celular E às vezes é um pouco mais complicado Mas procura aqui no canal que você vai ver Como ganhar 6 mil com limpeza em oficina Lá eu falo quanto eu cobro mais ou menos Na limpeza em oficina Assiste aí que você vai entender Mas eu tenho uma tabelinha de preço Que eu vou colocar aqui para vocês verem Mais ou menos quanto eu cobro Na piscina padrão de residência No raio de 10 quilômetros de distância da loja Uma piscina padrão Geralmente piscina padrão de residência É piscina 3x6, aquela piscina de fibra Ou 4x8 A média de preço aqui é R$200 Se for aqui pertinho até R$170, R$180 Dá para limpar Se for aqui bem pertinho Piscina de residência, piscina de fibra que não usa muito Até R$180, dá para limpar Mas em relação pessoal às visitas Como o inscrito aqui do canal perguntou Ah, antes de falar sobre isso já estava me esquecendo Se inscreve aqui no canal Deixa um joinha, compartilha esse vídeo aí Com os seus amigos que têm interesse nesse tipo de conteúdo Voltando aí em relação a isso Sobre como cobrar Geralmente pessoal Se for piscina já de um cliente E esse cliente Eu já fazia serviço antes No exemplo, tem uma cliente minha aqui Que eu fazia serviço antes E ela pediu para parar Ela comprou até uma capa comigo E ela pediu para cobrir a piscina Disse que estava um pouquinho apertada Sem condições E aí ia ficar me chamando Talvez de 15 em 15 Para ir lá só dar uma aspirada na piscina Para não deixar sujo Como já é cliente minha E segundo o que ela falou Assim que o verão voltar Que voltar o uso da piscina Ela vai me chamar novamente Para continuar lá o tratamento Como já é cliente Aí a piscina dela é pequena Vou colocar aqui para vocês verem Piscina 2,5 por 5 mais ou menos Aí dá para fazer uma aspiração por 50 reais Um exemplo A cliente me chama Vem aqui em casa fazer uma aspiração Equipamento por dela O produto dela E dá para fazer uma aspiração por 50 reais Agora outro caso que aconteceu aqui De um piscineiro me indicou Uma piscina de um cliente Num condomínio Um dos condomínios mais chiques aqui da cidade Num condomínio de bacana E aí a cliente desse outro rapaz Já veio me ligando Falando Ah, o piscineiro ele aspira a minha piscina Como eu não estou usando ainda Uma vez ou outra e tal E eu já vou logo adiantando Que o piscineiro me cobra 50 reais para fazer a aspiração A piscina dela de azulejo É num condomínio Um condomínio bacana Coisa mais elegante Não dá para pegar uma piscina dessa Para aspirar por 50 reais Aí eu vou queimar meu serviço Ela vai indicar para um outro Um vizinho Vai dizer que eu aspiro a piscina por 50 O vizinho vai indicar para outro Daqui a pouco eu estou com 300 piscinas De 50 reais de aspiração Aí não vale a pena Mas assim pessoal Para quem já é cliente Como eu falei para vocês Se agora no período de inverno O cliente parou de fazer o serviço E me chamar para fazer uma aspiração Eu faço por 50 reais Sem problema Eu não chego ali Dez minutos Faço aquela aspiração Ganho meus 50 reais E vou embora Agora o preço Geralmente que eu compro De minhas piscinas É como eu falei para vocês Acima de 180 reais Se for aqui pertinho Nesse caso por mês Quando é mais distante Eu cobro 200 250 Geralmente eu pego piscina Com o produto Por conta do cliente Apesar de que tem cliente Que compra o produto Na minha mão E eu faço o serviço Minha mão de obra Tem cliente Que só compra o produto Tem cliente Que eu faço o serviço Com o produto incluso E tem cliente Que eu só faço o serviço Depende da forma Que o cliente combinar comigo Fechar comigo É claro que Limpar a piscina Com o produto incluso Já é um pouco mais caro O produto Nesses últimos tempos Tem que subir Tem subindo bastante E sobre isso Sobre essa questão Que o inscrito aqui Do canal abordou Sobre aspiração individual Eu cobro Se for piscina pequena Eu cobro 50 reais Piscina aí 2,5 por 5 3 por 6 Piscina de fibra Para quem já é cliente Eu consigo cobrar 50 reais Na aspiração Para quem não é cliente Infelizmente eu não consigo Cobrar esse valor Porque senão Vai acabar queimando Meu serviço Então é isso aí pessoal Respondendo aqui O inscrito O inscrito aqui do canal Que fez essa pergunta Se você quiser ter Sua pergunta respondida também Pode deixar aqui embaixo Nos comentários Ou então Mandar lá no meu Instagram Arroba brilhante.piscinas Que eu vou estar gravando Um vídeo aqui Para você Beleza? Esse foi mais um vídeo Aqui do canal Se inscreve aí Compartilha Curte, comenta E valeu Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo